Aqui no módulo do ativo fixo precisamos primeiramente ter o nosso bem em construção cadastrado tá então vou mostrar para vocês vemos aqui no módulo 01 que é o ativo fixo atualizações cadastros ativos aqui no meu ativo fixo na rotina de cadastro eu preciso incluir o meu bem em construção né que será construído ponto importante o que define ele no cadastro do ativo se ele é construção ou não se a minha máquina meu bem em construção é aqui na aba bem construção então aqui tem um campo né o n1 bm contra que ele define se ele é ou não um bem em construção né então aqui eu defino que ele é o meu bem construção e aqui eu coloco as demais informações então vou definir um código para ele e o item tá bom é uma quantidade a descrição e aqui eu vou definir uma plaqueta nessa parte aqui de cima não vou definir mais nada tá bom no princípio não vou mexer mais em nada na aba de saldos e valores eu preciso informar que ele é um bem do tipo 01 tá ok eu vou definir aqui também um histórico e obrigatoriamente eu tenho que informar pelo menos a conta do bem e aqui eu posso deixar eu deixo na verdade o valor original vazio e a taxa de depreciação também e feito isso ele vai salvar salvo aqui uma legenda como pendente de classificação ou seja esse bem eu tenho aqui meu bem principal vamos dizer assim que a minha máquina né meu bem tá vai ser construído ele vai ser o bem que vai receber os seus componentes então outro ponto importante aqui é a nossa tese né nós vamos utilizar tese para incluir os nossos componentes né através da nota e aqui no fiscal eu tenho essa tese e eu utilizo nesse processo tá bom aqui eu vou fazer algumas definições ponto importante que precisa ter tá é o atualizativo que é o f4 atua tf outro campo que aí você pode definir se quer ou não quer é o desmembrativo né então de acordo com a quantidade que você colocar na sua nota ele vai gerar bens para você classificar lá no ativo fixo então se você colocar uma nota com a quantidade de 10 ele vai gerar 10 bens para você classificar o mais importante no nosso processo é esse campo aqui tá o livro fiscal do ciape ele precisa estar como sim tá que é o f4 ciape e aqui na aba outros descendo um pouquinho tá temos o componente né então esse cara que é o f4 component ele vai definir para a gente vai ser um componente né que é um bem de adiantamento do tipo 03 no ativo ou não beleza vamos lá incluímos bem no documento de entrada nossa testa certinha nosso bem principal também tá ok o que precisamos fazer agora agora precisamos fazer a classificação desse bem desses bens né a tfa 240 posicionamos os nossos bens importante primeiramente vim aqui na aba bem construção tá nossos componentes pode ver que é o tipo 03 e vínculo a ele é o nosso bem principal isso é disso suma importância para evitar que ele fique para trás tá bom então vamos lá colocamos agora eu vou preencher as demais informações colocar aqui que é o meu adiantamento vou definir aqui um código para ele tá ok vou definir um código aqui o valorzinho dele tá ok não tem taxa de depreciação que ele é um componente vinculado vamos salvar fiz isso com primeiro preciso fazer isso com todos tá tempo minha minha construção ficou finalizada tá ok então então eu vou finalizar ela né agora no sistema seja minha máquina minha obra o que seja que vocês estão tratando então qualquer rotina que eu preciso fazer aqui no ativo fixo eu venho em atualizações movimentos aquisição por transferência e vai tá aqui os os meus bens nesse processo aqui que que eu vou fazer né em outras ações nessa rotina eu vou em agrupar bem em construção bem construção posiciona em cima dele tá bom ele vai aparecer a tela de parâmetros que você já conhece eu vou dar um ok e ele vai pedir para eu informar qual é o bem construção então vocês podem ver ó que ele já traz para mim aqui o código do meu bem construção que eu deixei posicionado e tudo mais mas pode ser que você tenha outras construções então importante você ver certinho vou pedir para ele trazer os dados que é referente aos meus componentes tá aí vocês podem ver que ele já traz automaticamente todos os componentes que estão vinculados a ele então por isso que é importante no momento da classificação você informar lá na aba bem construção e colocar o código certinho tá ok então aqui é só para confirmar porque se tiver algum que não esteja eu desmarco né e aqui é um processo de efetivar essa construção minha tá bom então aqui eu vou colocar um grupo né para facilitar meu processo gerando se ap vocês podem ver que ele trouxe o valor de 540 que a somatória dos meus três componentes que estão vinculados aqui mas ali só tiver 100 componentes mil componentes ele vai fazer a somatória desses que estão que tem esse app tá vamos salvar bom salvamos no momento que a gente salva ele baixa todos os componentes que estão vinculados e ativa o nosso bem principal para ser já um bem depreciável tá então aí você vai fazer o seu controle que você já faz normalmente do seu ativo e ele ativa esse bem então aqui quando a gente visualiza ele você pode ver que o seap ele se manteve com o seap que ele fez lá no quando cadastramos esse bem tá ele permanece ele aí ele atribui o valor dos ICMS de todos os componentes tá e ele altera o status dele deixando em uso tá então aqui ele também vinculou a minha nota tudo mais e aqui embaixo os demais processos bom a o a o o o D